Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2000 Edição 2524 De hoje Não, 2564 Não, 84 2584 De hoje Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 Vamos avançar Colapso de trânsito Já leva Caioca até a escada de mototáxi Tribunal de Contas do município questiona a casa nas obras do Parque Olímpico Azevedo Graduzo do meu salão Tucão Renancia No caderno ataque Que venha a copa Você vai saber a respeito do gol de Fred No caderno ataque É... Sobre... ... ... ... Morte de Wins eleva a tensão na Venezuela. E você vai saber a respeito do Robocop é brasileiro. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto a algumas notícias da Júlio Chico e com a Pia de um dia. Estas e outras notícias você vai saber logo no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta. O que interessa a você está nas páginas de O Dia. Um jornal combativo e independente. Um jornal para chamar de seu. Nenhum jornal é tão rio como O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Laranja, laranja, é 12 por 5, mano. Oxe, a fita baratinha, vai levar. Amigo, por favor, quero meia dúzia. Meia? Só se forrilhampo. Uma coleção de possibilidades. Porque meia é louco. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou a Pique Ultra Clorogel. O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais. Removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor. E deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel. Mais que cloro. O cloro dos seus sonhos. Piadinha. Gosta de gatos? A não empregada combinava os últimos detalhes do trabalho doméstico com a patroa. Até que o assunto do foco foi nos bichos. Você gosta de bichos? Ah, gosto sim, senhora patroa. Espero que goste muito de gatos. Ah, não tem problema, patroa. Eu como de tudo. Pela esquerda. As notícias, por favor. Fine. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais fete do dia. Colapso do trânsito já leva a caioca a se arriscar de mototáxi. Antes restritos a curtos trajetos em favelas, os serviços de mototáxi não fiscalizados e sem regulamentação, vem ganhando espaço diante da má qualidade do transporte público. Pafas de engrafamento. Juma Fortunato pagou ontem sabe quanto? R$ 25,00 para ir da Rocinha ao centro. Retrás da página 4 do dia. Na página 12 do dia, Paulista leva sozinho. Nega a cena de R$ 111 milhões. As rezenas sorteadas, você vai confiar na página 12 do dia. Na página 9 do dia, o Tribunal de Contas do município questiona atraso nas obras do Parque Olímpico. O Tribunal quer saber por que a Prefeitura mantém pagamento e sem cumprimento do cronograma. A demora nas remoções da Vila Autódromo para a construção das infrações esportivas também é alvo de questionamento. Na página 22 do dia, Eduardo Azeredo, criador do meu salão, Tucano, renuncia. Ex-governador de Minas Gerais, deixa mandato na Câmara para evitar cassação. Ele é acusado de montar o esquema com Marcos Valério. Detais na página 22 do dia. Na página 24 de um dia, Morte de Mis eleva atenção à Venezuela. Baleada na cabeça por um grupo de motoqueiros, Rancis Carmona, de 22 anos, participava de manifestação contra o governo Nicolás Maduro. Mas oito jovens foram baleados. Na coluna, com certeza, de Leda Nagri. O mundo dos espertos. E a regra é só de fazer suas vontades. No caderno Automania, as terras do Salão de Genebra. Na página 16 do dia, pai espanca até a morte, filho de oito anos que não quis cortar o cabelo. Que... E vem. Na página 19 do dia, Facebook. Compre o aplicativo WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Na página 3 do dia, a comissão de frente do Salgueiro é dirigida por dupla do Municipal. Na página 10 do dia, em fim de semana, com 103 blocos. Confio as dicas de Rita Fernandes para a folia da gautada. Na página 17 do dia, Justiça do Rio também paga salários acima do teto de R$ 29,4 mil. Na página 8 do dia, Eduardo Paes faz acordo com a amnistia para diminuir remoções dos BRTs. Na página 23 do dia, dívidas causam mais doenças aos brasileiros do que aos europeus. Na capa do caderno dia D, Robocop é brasileira. Diretor José Padilho, de Tropa de Elite, conta como montou sua própria versão do clássico americano em produção de 130 milhões de dólares. No caderno ataque, que venha a Copa, Fred desencanta, marca o gol da vitória do Fluminense sobre o Macaé e deixa o torcedor brasileiro aliviado. Vasco supera o Bangu, 2 a 0. E Flamengo bate Madureira, 2 a 0. Ah, uma música que eu esqueci de ler. Neste domingo, compre o Jornal o Dia. Promoção. Compre o Jornal o Dia e pague R$ 9,90 e leve o livro Ben-Hur. E agora, as notícias do site Ufuxico. Em família. Lá, Erte vai se apaixonar pela filha de Helena. Após uma passagem de tempo, ele conhecerá a jovem durante um concerto em Viena. Na terceira fase da trama, Lá, Erte, personagem de Gabriel Paranunes, ele está vivendo em Viena, na Áustria, consagrado como músico. Mesmo vivendo um romântico com a mãe de Trina Verônica, personagem de Helena Ranaldi, ele não esquece a história que teve com a prima e segue convivendo com a mesma obsessão à juventude. O fato causa um grande incômodo em sua namorada. Mas o destino reserva momentos no status para o músico. Durante um concerto em Viena, ele vê Luísa, que na terceira fase será interpretada por Bruno Marquezine, e enlouquece a perceber a semelhança entre a garota e sua eterna amada. Desesperado, Lá, Erte, abandona o palco e sai pelas ruas tentando reencontrar a jovem. O encontro acontecerá no Brasil, após uma apresentação do flautista, na faculdade, onde Luísa estuda. Ele vê a garota na fila de autóricos, em enlouquece, segura em seu braço e pede telefone. Quem não gostar nada do assédio do músico será André, personagem de Bruno de Sonho, namorada da estudante. Personado por André e por sua namorada Verônica, Lá, Erte, deixa Luísa em paz. Safadinha, a jovem ainda joga charme para o filho do flautista, Leto, personagem de Rony Criuat. Para complicar ainda mais a situação, Luísa conta com a sua mãe sobre o encontro com Laerte. Helena fica com muita raiva e desabafa com o marido, Virgílio, personagem de Humberto Bartíos. Eu julgo que mata aquele filho se ele ficar atrás da minha filha. Escondida, dias depois, Helena vai rever a Laerte durante uma palestra na faculdade de Luísa. Ao perceber o encanto do ex-noivo por sua filha, ela terá uma crise de ciúme. E entenderá que seu grande amor do passado ainda mexe muito com seus sentimentos. Muito bem, muito bem, muito bem. Dani Bolina clareia o cabelo e fica com as modichas quase brancas. A Spaniket surpreendeu ao postar a foto nas redes sociais. Dani Bolina surpreendeu os seus seguidores no Instagram na quarta-feira, dia 29 de janeiro, ao postar uma foto em que aparece um cabelo tão clareado que está quase branco. Se for difícil, eu faço agora. Se for impossível, me dê cinco minutos para me preparar. Hashtag apenas X. Escreviu ela na legenda da imagem. Os seguidores logo elogiaram a escolha usada desde a Spaniket, enquanto algumas perguntaram como ela tinha chegado no tom mais do que platinado. Outros a chamaram de maravilhosa. Muito bem, muito bem, muito bem. BB14. Boninho revela que vai dar segunda chance a participantes. O público é quem vai escolher. O Big Brother Brasil é um fenômeno não só por lidar com o amor e o ódio dos sete espectadores, como também por sempre trazer surpresas na dinâmica do jogo. O diretor Boninho é mestre entre os dias da mesmice e atiçado o público. Um simples comentário dele no Twitter provocou, e muito, a curiosidade dos fãs do Yelty. Ao ser perguntado se haveria alguma novidade no BB14, ele respondeu Sim, segunda chance, avisou. Em seguida, uma avalanche de perguntas. Mas, é claro, Boninho não entregou. Segunda chance é um twist legal e novo. Não dá para achutar o imaginário. Isso está guardado para a galera do produção. Ainda não é a hora. Ainda não decidimos, mas você é justo. Disse. As dúvidas continuaram. Ele seguiu. Gente, segunda chance. Ninguém viu. Nunca aconteceu. É novo e diferente. Não dá para tentar adivinhar. Afirmou. Por fim, o diretor se limitou a dizer que o público vai dominar nessa dinâmica. Será que vai ser aberta uma votação para que o público traga de volta para casa algum BBB iluminado? É. Vamos ver, né? Katy Perry e outros cantores homenageiam os Beatles. Um show especial foi ao ar na TV para celebrar 50 anos da apresentação da banda nos Estados Unidos. Katy Perry, Marron Five, Steve Wonder e outros artistas da música gravaram uma homenagem aos Beatles logo após a cerimônia do Grammy. Na noite de domingo, dia 9, foi ao ar um especial palácio cerebral de 50 anos da primeira apresentação do grupo britânico no canal de TV dos Estados Unidos. Os vídeos foram eternizados nas redes sociais para quem não pôde assistir ao programa. Katy Perry interpretou Yesterday. O grupo de Adam Levine e seu grupo cantaram Ticket to Ride. E Steve Wonder soltou a voz em We Can't Work Out. Os Beatles entraram para a história como uma das melhores bandas da música britânica. Seu sucesso ao redor do mundo ainda tinha inspiração para grupos dentro e fora da Inglaterra. A celebração dos 50 anos da primeira apresentação na América do Norte é mais do que merecível. Muito bem, muito bem, muito bem. Beyoncé proíbe filha de comer açúcar. Ela faz questão de ensinar Blue Eve a levar uma vida saudável. A cantora de Drink in Love, que tem Blue Eve de 2 anos com a LJC, mostra que o casal está mesmo comprometido em proporcionar um estilo de vida bem saudável para sua filha. Para tanto, eles não deixam a garota consumir açúcar branco e demais alimentos necessários. Uma fonte próxima à família diz que ela garante Blue Eve e só come coelhos saudáveis. Ela não come qualquer açúcar branco, a menos que seja uma festa de aniversário ou uma ocasião especial. Para substituir os outros, devem ser costumas a fatias de frutas para a filha. Comidas pré-embaladas também não fazem parte da alimentação pequena. Segundo a fonte contou, a revista americana e o S-Weekly. Alimentos processados são um grande não na família. Parece que o casal está mesmo disposto a levar uma vida mais saudável. Em dezembro do ano passado, Beyoncé e o rapper Jay-Z toparam o desafio de comer apenas comida vegana por 22 dias e quebraram a dieta somente no dia de atalto. Explicando o desafio, Jay-Z escreveu em seu blog. Isso tudo começou alguns meses atrás, quando um amigo próximo, que é vegano, me desafiou a tentar um café da manhã à base de plantas todos os dias. Foi surpreendentemente mais fácil para mim do que eu pensava. Eu não sei o que ia acontecer depois do Natal. Uma dieta semi-vegana completamente à base de plantas? Ou apenas um desafio espiritual e físico? Vamos ver. Vamos ver. Com o anel de diamantes gigante, Charlie Sheen fica noivo de atriz pornô. Ele comemorou o Dia dos Amorados com essa surpresa. Tudo indica que Charlie Sheen, de 48 anos, quer retomar a vida dos homens sérios. Ou retornar a vida dos homens sérios. Na última sexta-feira, dia 14, Dia dos Amorados nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, o ator decidiu pedir a sua namorada, Bradley Rossi, de 24 anos, em casamento. A jovem que foi atriz pornô confirmou a notícia à entrevista US Weekly. Ou melhor, confirmou a notícia à revista US Weekly. O pedido foi feito no Havaí e a noiva ganhou um anel de diamante gigante. A data do casamento ainda não foi revelada. Em conversa com o site I, a noiva declarou. Sim, ficamos noites. Ele foi em verdadeiro gentleman. Ficou até os joelhos. Eu não esperava. Ele fez a proposta logo de manhã, após vermos nascer do sol. Este saiu o quarto casamento ator norte-americano, que já viveu com Dona Peel, Dennis Richards e Brooke Miller. Pai Coruja, Zezé de Camargo, posta fotos de Vanessa, grávida. Anos sem medida. Escreveu ele na legenda da imagem no Instagram. Zezé de Camargo está todo animado em ser avô pela... Ou melhor, em ser avô pela segunda vez. E... Nesta terça-feira dia 17... Não, dia 18, né? No caso. Né? É... Ou segunda, dia 18, alguma coisa assim. É... Postou uma montagem de fotos de Vanessa, grávida. Amo, amo, amo sem medida. Escreveu ele na legenda da foto. Ah, foi... Foi... Tchau, essa foi a dia 18. Amo, amo, amo sem medida. Escreveu ele na legenda da foto. Vanessa está grávida de cinco meses de seu segundo filho, João Francisco. Ela e Marcos Boaz já são pais de João Marcos, de apenas dois anos. Muito bem, muito bem, muito bem. Penélope Cruz diz que tem muitos medos idiotas. A atriz não revela quais, mas confesso que tem lutado contra isso. Penélope Cruz surpreendeu seus fãs em uma entrevista ao diário inglês Daily Mirror, ao revelar que frequentemente se sente ameaçada por coisas sem importância, e que isso desencadeia nela ansiedade e agitação. A atriz espanhola afirmou que, por isso, também desenvolveu fobias, as quais precisou ocultar devido ao seu trabalho. Tem muitos medos. Vi expertos em escondê-los. Mas tem muitos. Mas tem muitos. Não dei exemplos porque eles são idiotas. Todo mundo pensa que eles são muito concentrados e relaxados, mas é muito diferente porque realmente vi por tempo. Mas estive trabalhando com isso a vida toda. Então, lido melhor com eles, revelou o jornal. A ganhadora do Oscar disse que não é a única situação de pressão pela qual tem de passar diariamente. Pois, desde que viu a mãe de Léo e Luna ao lado de Javier Pratema, sua vida mudou radicalmente e ela, agora, tem uma responsabilidade muito grande. Cruz assegura que, apesar de dormir somente três horas em muitas noites, não existe felicidade maior do que ser mãe. Babi Muniz, a nova paniquete, viajou a Brasília para a transformação visual. A paniquete, a nova paniquete, né, conheceu um estúdio de beleza na capital e aproveitou para acolhá-las uma vez. Babi Muniz, que chegou à Brasília na tarde, terça-feira, dia 11 de fevereiro, foi uma mudança no seu visual. Ela foi conhecer um estúdio de beleza na capital e aprovou a qualidade do trabalho da cabeleireira, com quem, inclusive, tirou uma foca. A Lua também fez um clienteado especial e fez alguns castos ao longo dos vídeos. Babi retornou ao pânico na Band, no final do ano passado, depois de ter brigado com alguns companheiros de palco, por causa da fevereira brincadeira com a moça. Em seu retorno, a produção deu um direito de vingança e uma reportagem especial. E a última do Jornal André Amorim, em Jornal X, notícias até o fim. A BBB 14. Após ser eliminada, Letícia encontra Júnior Gianetti. O bonitão foi conferir o lançamento do Camaiote Brama. Júnior Gianetti, agora ex-BBB, deu as caras anteontem, terça-feira, dia 18. Eles teve um projeto para participar do chat com a eliminada da semana, Letícia, no caso. A mineira deixou o programa após receber 54% dos voços. O reencontro teve abraço e beijo no rosto. Até parecia que eles dariam ao menos um selinho, mas aconteceu o típico momento de apenas com os amigos. Ele ainda brincou. Deu ruim, né? Não esquenta não, porque só vai piorar. A coisa aqui fora tá feia, disse. Da Globo, Júnior, foi para o Marcanã, onde aconteceu o evento Abre Alas, no Camaiote Brama. O lançamento do espaço mais disputado do Carnaval do Rio de Janeiro teve presença de Sabrina Sato, Ronaldo, Bruno Marquezino e muitos famosos. No embalo da fama, o Paulista foi bastante assediado. Pessoal, muito obrigado por acompanhar pela audiência. Jornal Abre Alas, em edição 2584, de hoje, é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014. Fica com a gente ter um beijo muito bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se os anjos do cinema tem um dia. Tchau, pessoal. A gente se vê com o melhor dia da vida de vocês. A cobertura é legal com vocês. Assim é a batalha. Fui. 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 Tchau! 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 Tchau!